A notícia é, campanha arrecada fundos para revitalizar vias de escalada do Campo Escola Rapadura na Chapada da Diamantina. O Campo Escola Rapadura, localizado no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, é reconhecido há mais de 20 anos como um tradicional ponto de encontro para escaladores de todo o Brasil. Além disso, o local acolhe também a comunidade da região, incentivando os moradores a terem contato com a prática da escalada. No entanto, algumas proteções instaladas nas paredes estão desgastadas pela ação do tempo. Assim, um grupo de escaladores e moradores da região está organizando uma campanha com o objetivo de arrecadar fundos para comprar novas chapeletas e paraboltes. Esse material será utilizado na reforma de vias já existentes e também na abertura de novas rotas. Uma das organizadoras da campanha, Tatiane Ribeiro, contou que não há um limite de prazo para receber as doações. Mas quanto mais rápido conseguirmos os recursos, mais cedo iniciaremos as atualizações, que são urgentes para garantir a segurança dos usuários do Campo Escola, declarou. As doações podem ser feitas em dinheiro ou em materiais. O grupo também aceita doações de equipamentos de escalada novos ou usados. Queremos equipar os jovens da comunidade para que eles possam praticar escalada com segurança. Muitas crianças e adolescentes têm participado das atividades, mas falta material adequado, como cordas, cadeirinhas, sapatilhas, etc. Para que todos possam escalar, contou Tatiana Ribeiro, uma das responsáveis pela revitalização do Campo Escola Rapadura. Atualmente, cerca de 15 jovens da comunidade participam de vivências de escalada no setor rapadura. No entanto, a falta de equipamentos e recursos limita as atividades. Nosso objetivo é, primeiramente, garantir a segurança no Campo Escola e, em seguida, equipar os jovens para que possam receber aulas regulares de escalada, promovendo inclusão, saúde e conexão com a natureza, esclareceu Tatiane. As doações em dinheiro podem ser feitas via Pix. Já os equipamentos podem ser novos ou usados, desde que em bom estado de uso. No entanto, para doar, é preciso entrar em contato com um dos organizadores da campanha e enviar pelos Correios. Como o Vale do Capão fica na zona rural, é preciso que alguém vá buscar na agência de Correios da cidade. O Pix para doações está disponível na descrição do vídeo. O endereço para envio também está na descrição do vídeo. Essa notícia foi extraída do Portal Alta Montanha. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto